Fala galera, e aí vamos para mais um vídeo aí, vou fazer um vídeo hoje falando sobre como começar um plantel de Curió, eu sei que muita gente tem essa dúvida, muita gente tem essa dificuldade de como começar, primeiramente eu quero dizer que todo mundo que começou cometeu muitos erros em escolhas, em coisas que não deu certo, isso daí vai acontecer com você e você tem que entender que isso é normal, correto? De você, nem sempre o que você acha que vai dar certo, realmente vai dar certo, muitas das vezes não dá, correto? Então, eu hoje mesmo se eu fizer uma retrospectiva de quando, desde quando eu comecei até hoje em relação a estrutura genética do plantel, em relação a estrutura dos pássaros que foram adquiridos nesse longo de tempo, eu faria um monte de coisa diferente, mas são coisas que só a experiência, só a experiência que vai te dando, né? Você tem que apanhar para aprender, entendeu? Então, dessa forma acredito eu que todo mundo passou por isso, todos os criadores, todos, todos, do maior, do que você acha o maior até o que você acha o menor, todos eles passaram por isso, óbvio que alguns investiram uma quantia muito maior do que outros, alguns teve um tombo muito maior do que outros e alguns teve sucesso muito maior do que outros, correto? Mas eu vejo que hoje, hoje se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é calma, calma, cara, não se afoba, pensa, estuda, vê o que você quer, quais tipos de resultado você quer, cara, eu quero produzir pássaros que cantem certo, eu quero produzir pássaros que cantem certo com voz, eu quero produzir pássaros que cantem certo com voz e um bom conjunto, não, eu quero pássaro só para cantar, eu quero pássaro para torneio de fibra, e você ter em mente o seu objetivo e botar na tua cabeça que esse objetivo você não vai conquistar ele agora, você vai conquistar esse objetivo lá na frente, cara, genética, melhoramento genético, base de plantel é algo demorado, às vezes eu vejo a pessoa chegar para um cara iniciante e falar assim, ah, mas você ainda não mostrou resultado, calma, calma, dá tempo para o cara, dá tempo para o cara mostrar do que ele é capaz, as pessoas têm que dar um voto de confiança em quem está começando, de quem está começando com um raciocínio, correto? A pessoa tem que ver assim, o cara começou agora, o cara começou há dois anos, três anos, o cara está desenvolvendo um trabalho, o cara está desenvolvendo uma raça, e na hora que aquilo ali começar a dar resultado, é um atrás do outro, meu amigo, segura, aí segura o cara, se o cara tiver tempo, tiver persistência, porque é difícil, um monte de coisa acontece no meio do caminho, um monte de situações para desanimar, mas se o cara tiver fôlego, persistência, resiliência de continuar, ele vai colher, até hoje eu não conheço um criador que fez isso, que teve o tempo e que lá na frente não colheu o resultado, eu não conheço nenhum, eu conheço os que desistiram no meio do caminho, os que mudaram o curso no meio do caminho, você mudar o curso é errado, no meu ponto de vista, você pode fazer desvios, correto? Você tem que ter uma linha, e nessa linha, às vezes você vê que aqui uma coisa ou outra você tem que desviar, mas você não pode voltar, no meu ponto de vista não, correto? Então, se eu pudesse dar uma dica hoje para quem está começando, eu diria, tenha calma, use a cabeça, independente de questão de dinheiro, se tem dinheiro para investir ou se não tem dinheiro para investir, você vai ver que isso lá na frente, cara, é o cara que talvez gasta mais e o cara que talvez gasta menos, correto? Então, se você hoje quer montar um plantel, você primeiro tem que ter em mente o que você quer produzir, correto? E você tendo isso, eu quero produzir pássaros que cantem com conjunto, você tem que buscar pássaros que deram filhos cantando com conjunto, não necessariamente o pássaro tem que ser bom, não necessariamente o pai do seu filhote tem que ser o melhor, não, ele tem que ter produzido o que você procura e você estudando se os filhos dele também tiveram essa capacidade de produzir o que você procura, se as filhas desse pássaro também teve a capacidade de produzir, entendeu? Porque você comprar um filho de um curuó que repete 10 minutos, isso não te dá garantia nenhuma de que o filho vai repetir 10 minutos, se você parar para analisar historicamente, nunca, quase nunca isso acontece, entendeu? Mas só que às vezes a família ela tem potencial de repetir ou de ter a característica que você quer e não necessariamente a linha que você está mexendo ali, o pai do filhote que você está comprando, você está adquirindo, tem que ser um monstro de repetição ou tem que ser um monstro do encarte, não, mas você sabe que aquela família ali produz aquilo e o pássaro que você está pegando um filhote, ele também tem um histórico de filhotes que vem produzindo em cima daquilo que você quer mexer, correto? Então eu vejo que muita gente às vezes sai igual cavalo doido, vai começar uma criação sai igual um cavalo doido, eu fui assim, eu comecei igual um cavalo doido e saia comprando tudo que aparecia pela frente, tudo que alguém me oferecia, eu queria juntar, fazer um volume e uma hora você vê que o resultado mesmo, ele não tem nada a ver com a quantidade, não que você não consiga ter um resultado com quantidade, é possível sim, tem gente que diz que não é, mas é possível, muito possível, tem vários criadores que criam com quantidade e criam com qualidade, tudo isso aí no meu ponto de vista já é mais questão de manejo, mas enfim, se você tem que seguir uma linha de raciocínio, entendeu? Botar na tua cabeça o teu objetivo e trabalhar em cima daquilo ali para você chegar no seu objetivo, não começa você pensando que você vai começar aqui hoje e amanhã você vai pular aqui, é muito difícil meu irmão, aqui tu vai dar uma topada, aqui você vai ter que dar um passo para trás, aqui você vai começar a andar, daqui a pouco você dá uma desanimada, aí você vai, anda mais um pouquinho, daqui a pouco você, rapaz, deu um imprevisto e você dá um passo para trás, poucos, cara, são os caras que conseguem chegar aqui, poucos são os caras que tem resiliência, os caras que tem estrutura, emocional para chegar até aqui ó, mas o cara quando chega meu irmão, ele explode um atrás do outro, ele explode filhote um atrás do outro, mas isso aí às vezes é um trabalho de muitos anos e nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo tem esse objetivo, cara, porque você reproduzir curioca, cara, com o objetivo de canto, seja lá o que for, cara, é um estilo de vida, entendeu? Você tem que se dedicar aquilo ali ao máximo, cara, a sua vida, ela basicamente é a sua família e aquilo ali, pouca gente quer isso, cara, quem é que quer ficar preso no final de semana? quem é que quer ficar preso até tarde tratando de filhote? quem é que quer? é um preço que se paga, mas quem quer? isso, aquilo ali é o objetivo da pessoa, cara rapaz, quando vem um filhote cantando certo, quando vem um filhote próximo daquilo que você tem como objetivo, cara, aquilo é gratificante demais, cara, é gratificante demais, aquilo ali faz teu coração acelerar, cara, toda vez que eu vejo um pardinho saindo daqui cantando certo, cara, as pessoas não tem noção de como que isso é gratificante pra mim, cara, entendeu? então, se você tem esse objetivo, pra você também vai ser gratificante demais, porque é como se fosse um filho, cara, que você botou no mundo e deu certo, entendeu? você botou teu filho ali, você instruiu ele, você fez, você escolheu os pares pra reproduzir e você chegou naquilo ali ou próximo daquilo ali que você almejava então, se tem uma dica que eu quero dar pra quem tá começando a montar um plantel é paciência, estudar a linha e ter um objetivo, porque tem um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, que é muito interessante, que é um coelho, né? ela tá perdida na floresta e o coelho pergunta pra onde ela quer ir e ela fala que não sabe e aí o coelho fala pra ela, pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer direção serve, entendeu? então, tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo pra chegar em algum lugar se você vai chegar, aí meu amigo, são consequências de várias coisas, se vai dizer que você vai chegar ou não mas você tem que ter um objetivo pra chegar em algum lugar, correto? você tem que ter um objetivo pra poder você saber como você vai formar uma estrutura pra você conseguir chegar no seu objetivo, correto? é isso aí, e eu vou fazer outros vídeos depois valeu rapaziada, um abraço